rapaz, olha, só gosta do Bolsonaro quem trabalha, quem acorda cedo para trabalhar, quem estuda, quem lê, quem se informa, quem busca o verdadeiro conhecimento, essas pessoas elas gostam do Bolsonaro, agora, dador de caneco, fumador de maconha, ladrão, pedófilo, assassino, estuprador, sequestrador, narcotraficante, petista, ladrão, corrupto, essa turma aí não tem que gostar do Bolsonaro mesmo não, porque Bolsonaro não representa a maldade, não representa o pecado, não representa a cebozeira que essa turma pratica, que essa turma ama, que essa turma gosta, então é por isso, é normal que esse povo não goste do Bolsonaro, agora, cidadão de bem, cristão, pai de família, pagador de imposto, trabalhador, honesto, fiel, aí essa turma gosta do Bolsonaro, não é que Bolsonaro seja perfeito não, porque perfeito só Jesus Cristo, e mesmo sendo perfeito não agradou todo mundo, mas é porque Bolsonaro representa a vida, Bolsonaro representa a honestidade, Bolsonaro representa o bem, Bolsonaro representa a verdadeira valorização do dinheiro público, é por isso que eu, nordestino, cearense, frã do Ceará, matuto, beradeiro, continuo apoiando Jair Messias Bolsonaro para o presidente do Brasil, e PT, não dá mais não, esquerda, acabou, já era, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos.